Todo time sobe de produção. Vocês tão falando de centroavante, esses dias eu tava vendo lá o aniversário do Adriano Imperador, cara. O cara tá completando 40 anos agora. Você tem noção do que o cara abdicou da carreira. Ele poderia tá parando agora, igual o Fred, cara. Poderia. Seria o grande centroavante da seleção. Lembrando esse grande centroavante, lembrei dele, né, cara. 40 anos só. Mas Adriano jogou mais que o Kane? Oi? Jogou mais que o Kane, tu acha? Óbvio. Mais que o Kane? Kane. Muito. Do Tottenham. Não, pô. Claro que não. Adriano no auge? Muito mais jogador que o Kane. O Kane é muito melhor que o Kane. Não, não, mas aí é o que a gente tá falando do Gabigol do Hulk, mano. O Gabigol tem mais número que o Hulk, o que é melhor pra mim. O Kane tem mais número que o Adriano, mas o Adriano é muito melhor. Muito melhor no auge? Pô, o Kane é muito. Pô, o Kane é técnico pra caramba. Que o Kane, tipo assim, se ele tivesse um Real Madrid ganho no título, será que ainda fariam essa comparação ou já seria todo mundo falar que o Kane é melhor? Essa comparação é uma absurda, cara. Ah, sei lá, mano, Adriano. Adriano jogou duas temporadas lá na Inter. Ah, jogou muito. Jogou muito. Tanto que ele é, se ele for lá na Itália, ele é idolatrado, pô. Pô, é que ele foi esse dia lá, pô. Não, o Adriano joga muito, pô. O estádio parou pra reverenciar ele, pô. Ele jogou duas temporadas aí só, cara. O Adriano voltou pro Brasil gordo e ganhou o título pro Flamengo. Brasil, Brasil. O Kane é cego, joga no Brasil. Quando ele voltou pra se tratar no São Paulo também. Ele jogou pra caramba também. Ele é muito técnico, cara. Pra dar passe, pra fazer gol, pra cabecear o que ele é muito completo, jogador. Tu acha melhor que o Adriano, né? Cara, é difícil, porque o Adriano não teve tanto tempo de carreira. É, mas no auge, auge. Você contrataria. No auge, ó. Difícil, pô. Eu acho que o Adriano é muito mais jogador. Não, o Kane é bom, pô. O Kane é bom pra caramba. É bom pra caramba, pô. Meu irmão, o Kane tem que pegar um igual o Haaland fez aí, um feat. Pô. Pra ganhar vários títulos e acabar com essa discussão. Aí, acaba. Você viu o Kane fazer jogadas de efeitos que o Adriano fazia? Porra, porra. Ah, porque o Adriano era brindoso, mano. Só tu ver, porra. Só tu ver o jogo, porra. O porra, mano. Tu nem vejo o Kaique. Tu nem vejo o jogo, mano. Futebol, o que mais entende de futebol aqui é esse moleque aqui. Porra, esse moleque aqui, ó. Então eu vou levantar da mesa que vem. Se esse aqui entende de futebol, o cara caolha o futebol, porra. Mano, o que que cê acha? Fala a tua opinião. Cara, como eu falei, é difícil de compartilhar. É difícil de parar, mano. E até porque eu não peguei tanto Adriano, não, mano. Não vi tanto Adriano. O único Adriano que eu vi ali, de fato, foi no Flamengo, cara. Meu Deus do céu. Não, mano, ele era bom. Ele era bom. É porque também, tipo, a gente pegou, acho que eu e o Sérgio, mas... A gente pegou aquela, o DJ também, pegou aquela geração, aquela geração da Itália. O time da Itália era o top, né, mano. Vila, Inter, Juventus, Roma. Porra, o Adriano jogou muito naquela época ali, mano. Mano, os flamenguistas falam do Adriano com o Adriano se fosse o drogba. Botam o Adriano num nível assim. Carai, por amor de Deus, mano, que isso. Na época dele, tinha uns 5% de avanço. Eu vou rebaixar o Flamengo. Eu vou rebaixar o Adriano assim, esse ponto, o drogba. Ele foi muito maior, pô, tá louco. Depois do Zico, ele é o maior, cara. São Neto, pô. Ele jogou muita bola. Cara, depois do Zico, ele é o maior, cara. Aí ele foi melhor que o drogba. Vem cá. Ah, quem ou o Adriano no out? Quem você contrataria pro seu time? Vai ser irmão dele, vai ser irmão dele. Oi? Ah, dá uma tijolada na cabeça dele ali. Não, agora, agora ele perguntou aqui, ô Maurício. Com o drogba tem alguma discussão? Pô, acho que não tem. Não tem nem discussão, pô. Não, em comparação a título, a tempo de carreira, a... Também, dentro ali da área, cara, o drogba era marcador demais, mano. Acho que o drogba era melhor porque ele também, mano. É, ele também, o drogba é melhor porque ele. Agora que eles falaram, pro Flamenguista, o Adriano era nível Thierry Henry e melhor que o do Aguilar. O Flamenguista, o que é isso? E não ganha, cara. Nunca foi, pô. Pelo amor de Deus, ele era um grande centroavante, um dos melhores do mundo, mas tu bota aí no mínimo uns 5 na frente. Eu tô falando em auge, falando em auge, pô. No auge. Caralho. No mínimo uns 5 na época, lá. Não, tinha muito jogador, na época do Adriano. Não, tinha muito jogador, mano. Não, tinha muito jogador, mano. Loco, Abreu. Foi muito, pô. Tia Vitinho, por fazer mais gol que ele, era mais decisivo que ele, drogba. Pô, é, ele foi uma época de ouro, né, cara? Deus me livre. Tinha muito demais, pô. Bravo, competição era lá. Tinha muito jogador, pô. Abreu, Eto'o. Eto'o jogava muito. Eto'o, monstro, monstro. Mas eu também era um Raniel com grife, cara. Caralho. Moleque, tu meteu uma thumb muito boa. Pô, é, mano. Brincando, pô, brincadeira. Não, mano, ele era muito bom, muito bom mesmo. Mas não é isso que o Flamenguista fica endeusando aí. Vamos lá, o auge dele ali foi em 2005, 2006 ali. Quantos anos você tinha nessa época aí? Isso já tem 16 anos. 11 anos, cara. 11 anos ele não tinha aprendido nem a bater coisa ainda, pô. Pô, de jeito? Você tinha mais anos? Eu já vi gente falar que o Adriano era melhor que você, pô. Pô, mas você nem vê futebol, começou a ver futebol. Ah, eu fiz o futebol, eu entendo mais. Mas foi a época que eu assisti. Não que entendeu nada, cara. Falou Neto, o Neto. O Neto discordou dele. Quantas chances ele ganhou? O Neto discordou dele e ele faz isso daí. Ele vai brigar com seu conhecimento. Quanto que ele ganhou? Quais números? Quanto chances ele ganhou? Quanto chances ele ganhou? Quanto chances ele ganhou? Quanto chances ele ganhou? Quanto? Continua, continua. Continua aí, ó. Eu não via, mano. Pelo amor de Deus. Você tem quantos anos, ô Maurício? Eu tenho 22. Ah, um dia errado dessa época, pô. 2005. Por que que tem a ver isso? Eu vou chegar a todos nós. Eu vou chegar a todos nós. Eu vou chegar a todos nós. Obrigado.